Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos falar sobre como seis desfalques impactam o time do Vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, aconselhamos que se inscreva, caso você queira assistir aos Jogos ao Vivo do Leão. Pois iremos transmitir todos os Jogos ao Vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos, se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. O jogo acontece na sexta-feira, 18, às 19h no Barradão, e você poderá assistir a esse jogo no site barradão.com, acesse agora mesmo o site para saber como. Quase metade dos jogadores de linha titulares do Vitória vai desfalcar o time contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no duelo das 19h de sexta-feira, 18, no Barradão. Camutanga, Ian Souto, Dudu e Giovanni Augusto são baixas rubro-negras na 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Johnny Lucas e Wellington Nem deixaram o banco no último domingo, 13, quando o Vitória venceu o Ceará por 1 a 0, e também estão fora. Ambos foram expulsos de campo e vão cumprir suspensão automática, assim como Camutanga, Ian Souto e Dudu, que acumularam três cartões amarelos. Giovanni Augusto é o único deles que desfalcará o Leão por ordens médicas. O meia fraturou a costela, ficou hospitalizado por três dias e só recebeu alta na noite de terça-feira, 15. A previsão de retorno dele aos gramados é de seis a oito semanas. O volante Rodrigo Andrade e o atacante Oswaldo ainda se recuperam de lesão e não estão à disposição. Diante de tantas baixas, o técnico Léo Condé precisará montar um quebra-cabeça para escalar o Vitória que vai entrar em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O sistema defensivo rubro-negro sofrerá alterações consideráveis. Na última rodada, o zagueiro Ian Souto atuou improvisado na lateral direita. Com a ausência dele, a tendência é que Zeca, banco anteriormente, volte à posição. As opções de zagueiros de origem no elenco para o lugar de Camutanga são João Vítor e Marco Antônio. Este último vinha sendo aproveitado por Léo Condé como o primeiro volante e não entra em campo desde junho, quando fraturou a mão. Caso o treinador queira usar o esquema com três zagueiros, precisará escalar os dois ao lado de Wagner e Leonardo. As baixas também comprometeram o meio campo, escalado no último jogo com Dudu, Matheus Trindade e Giovanni Augusto. Além de Marco Antônio, a função de volante também pode ser desempenhada por Léo Gomes, que não entra em campo há oito rodadas e nem foi relacionado para o último jogo contra o Ceará, e Gegê. O próprio Gegê também pode aparecer como o terceiro homem de meio campo, assim como Tiago Lopes, que só foi titular duas vezes nessa Série B, na segunda e sétima rodadas. Quem também pode desempenhar a função é o atacante Mateuzinho. O único setor que tem possibilidade de não sofrer alteração é o ataque. A tendência é que o trio formado por Yuri Castilho, Léo Gamalho e Matheus Gonçalves se repita diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Léo Condé ainda terá dois treinamentos para decidir qual time irá escalar. Com 44 pontos, o Vitória é o vice-líder da Série B, atrás apenas do esporte, que soma 45 e ocupa o topo da tabela. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 11º lugar, com 33 pontos. Pois é nação rubro-negra. Nessa hora é que eu não queria de jeito nenhum estar no lugar de Léo Condé. A situação está muito complicada. São seis desfalques que vinham sendo utilizados regularmente no time do Leão. E você diz aí o que acha? Como que Léo Condé vai resolver esse problema? Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.